Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês, galera, vídeo novo Dessa vez aqui tamo no Zulinha, cara, pra aquele modo Pegue a bandeira, cara, é um modo que eu curto Pra caramba aqui, já tem um neguinho aqui Tomou na cabeça, mano, que bagulho é que é louco, cara Aqui de M468 é bem diferente o bagulho, mano Já vamo pegar aqui a bandeira que nós fomos usados E já vamo pela base dos caras aqui mesmo A gente vai por aqui mesmo, a gente vai pela base aqui mesmo O cara vem dando um couve aqui, bora, brother Tô com a bandeira nas costas aqui E nossa senhora Apareceu dois caras E vamo que vamo, galera, vídeo novo de Zulinha Modo Pegue a bandeira, cara, vamo tentar aí Focar, fazer bastante kill aí no game E também tentar fazer o objetivo, né, cara Já que os caras entram aqui no modo Pegue a bandeira Só pra fazer kill e nem pega o objetivo, mano Dá mó raiva porque os caras entram aqui pra jogar Só que os caras ficam querendo matar Só, tá ligado? Os caras ficam querendo matar Não faz o objetivo, mano O safado ali já faleceu Mais outro aqui, ó Tô morrajada, mais outro aqui Eita porra, mano Vem, cara, por toda parte, mano Lembrando, cara, o cara correndo com a bandeira Mata ele Mata ele, mano O cara tá correndo com a bandeira, aí O cara pegou... Ah, mano Um a um, velho Um a um Safado aqui Mais outro aqui Acabou a bala Ai, na hora Ai, cai Não, meu brother Que tá aqui Caraca Nossa O cara roubou, mano Então, vamos lá Lembrando, cara Azulinha, jogo gratuito, velho É só você baixar o jogo aí pra você jogar Tem vários modos, velho Modo deathmatch Modo mata-mata Modo... Defesa Modo escolta E, mano É só você baixar o game aí Que é nóis Tamo junto Tem o modo pega a bandeira Que esse que eu tô jogando aqui É um modo bem da hora, mano Também tem o modo competitivo agora Que vai entrar o modo... Tem o modo clã-fronto já, né Eu acho E também É... Vai entrar outro modo da hora aí Que é um modo de... Jogar uma bola de né Uma coisa louca, velho Que eu vi no Facebook Não sei se entrou ainda E eu não sei Por que eu não matei o cara Que tava com a bandeira nas costas, velho O cara tava com a bandeira Que eu tava atirando no outro, velho Nada a ver, tá ligado Vamos lá, clã Um a um aí pra nós Dez minutinho pra acabar a partida aí Vamos tentar ganhar esse game aqui Só de leves Só de leves aqui Só que... Vingancinha Vingancinha Só pra aquecer a mira, né Esse modo aqui pra aquecer a mira Faz tempo que a gente não joga o Zulinha, cara Nossa senhora Que horrível, hein De hoje Que mirorrível, hein De hoje Agora que ele foi na cabeça Que dele foi no caçador Caçador de... Redishovs Redishovs Galera, comenta aí Qual o modo você curte ver Do Zula, cara Não sei se você curte ver Modo Sniper Se você curte ver É... Modo Destruição Ah, mano Assistência, velho Só dou assistência, velho Não mato ninguém, mano Então comenta aí qual modo você curte mais no Zula Eu tô protegendo aqui, velho Eu não tô... Eu não tô... Só na pistoleira agora Só na pistoleira pra matar passarinho Pistolinha de prego Acabou minha bala, velho Eu quero pegar uma arma por aqui, velho Morri, valeu, valeu Morri A gente tava sem bala Já não tinha mais nada E vamos que vamos Vamos que vamos 2x2 2x2, velho Melhor de 20, velho 2x2 Mais um pro nosso time Mais um ponto pro nosso time Velho, olha Eu tô só matando, velho Eu falei que eu ia tentar fazer o objetivo Mas eu tô só matando, velho O cara não morreu, mano Morre, capiota Morreu, mano Acho que depois eu vou tentar melhorar a minha M4 Minha 8, velho Vou tentar deixar ela mais 3 Ver o que aumenta Eu nem lembro o que aumenta no mais 3 Vamos depois tentar deixar ela no mais 3, mano Granadinha ali Acertei, acertei, ó Acertei a smoke Joga a smoke aqui Estreta aí, ó Espero o cara avançar por aqui Agora não vai vir ninguém, mano Beleza, velho Só porque eu joguei a smoke Não vai avançar ninguém Eu vou lá, então Eu vou lá, então, hein Peguei 1 2 3 Eita, cu Eita, cuzão Deu bom, hein Deu bom, hein Mais um ali, ó Ah Errei, mano Nossa, velho Errei o Red Shoes, velho No cara Vamos lá, clã Vamos lá, clã O cara pegou minha arma ainda, velho O cara pegou minha M4 É, foi minha M4 Veicuzão Velho, eu tô matando muito Tem um cara com a bandeira aqui Olha o cara do nosso time com a bandeira, velho Tem um cara correndo lá com a nossa bandeira lá também Morre, velho A bandeira caiu aqui Vou levar, vou levar pra ali, hein Ah, enfatiou, passou Nossa Pontinho pra nós, moleque Boa, moleque Olha aí, olha Fiz o objetivo, velho Fiz o objetivo Dei dois Red Shoes bolados ali Ai Nas costas, mano Nas costas não, velho Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos lá que o... Cara, esse respawn demora pra caramba, né, velho Vamos ver se eu compro aquele respawn rápido lá Fatiou, passou Da onde? Mano, tudo mundo pra onde, velho Uma rajadinha Smokezinho aqui, ó Cara, essa smoke do Zulu é porra, velho Porque você não consegue enxergar nada nela, tá ligado Não é aquela smoke zoada, mano É smoke OP, velho Vamos entrar aqui, ó Os caras tão... Esses caras tão tudo na base, velho Cara, que a bandeira não tinha que ir embora por ali Cara, esse cara tá indo no lugar todo Esse cara tá indo pela... E o cara quer entrar pela base do cara, velho O cara quer levar a bandeira pela... Pelo respaldo dos caras, mano Os caras não tem noção, velho Não o Mildex, não o Mildex, não o Mildex Bora, bora Bora, bora Smokezinho aqui, ó Vamos fazer estratégia da smoke Jogou smoke aqui Espera a smoke dissipar Invade a base dos caras Cadê? Tem uma ali na... Agora errei tudo, mano Meu Deus Ai, que merda, mano Vamos lá, galerinha Vamos lá, clã Tamo com 15 de frag já pra nós aí 15 de fragzinho já tá bom, mano Só naquela maciota Jogar a smokezinho ali de novo, ó Pegar a bandeirinha aqui, ó Vamos levar lá agora a bandeira Corre, corre, Jogio Corre, Jogio Corre, Jogio Tem cara de sniper, ó Tem cara de sniper, né Certeza, ó Ai Passa, passa, passa Ai, mano Não parar pra olhar, né, cara Isso que dá, velho Nunca pare pra olhar pro lado, velho Ó, o cara morreu também O cara morreu esse meu pedido, velho Nossa, o cara tomou um rajado Ficou com dois de vida, mano Olha isso, velho O cara tomou um rajadão, galera Com dois de vida eu morri, mano Tamo ganhando, tamo ganhando Tamo com quatro a dois pra nós Nas bandeira Eu peguei uma bandeira, né, mano Ó, ita Os caras fizeram Pegaram um agora, hein Ficou com uma luz errada Caralho, o cara não morre, mano Ferro, mano Pega a bandeira aí, clã Nossa senhora, mano Esse cara de sniper tá muito chato, velho Vai, vai, vai Esse cara de sniper tá chato pra caralho, meu irmão O cara tem que mirar decks Ah, não, mano Vou pegar a sniper Vou pegar a sniper agora O bagulho vai ficar sério, hein, clã O bagulho vai ficar sério Vamos lá, snipera Cadê ele? Errei tudo Cadê? Peguei um Cadê aquele safado? Não é esse, não O cara tá piscando Nossa, não pegou Meu Deus, como você tá ruim Mas é melhor eu pegar o M4 mesmo, velho Ah, o capanderia passando ali, velho Nossa, não acerto o tiro, mano Nossa, mano Eu não acerto o tiro, velho Tomei um deck Ah, mano Pegar o M4 mesmo Isso é louco Ficou muito horrível, velho Nossa senhora Full doença, velho 5x3 Caralho, 5x4 pros caras, mano Vamos ganhar esse game, clã Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos agora focar nos kills, mano Vou matar tudo agora Smokezinho aqui pro meu amigo passar, ó Vamos pegar aqui a bandeira Aite nas costas Ah, mano Cadê os caras do meu time? Me ajudar, velho Então, 22 de freio aqui pra nós A gente tá matando até aqui muito, velho Até aqui muito a gente tá matando muito Mas não corre não Eu não acredito, velho Ah, o cara conseguiu fugir 5x5 Faltou um minuto, tá 5x5, velho Dao, tá disputado, velho Dá disputado isso aqui, mano Ai, desafado aqui embaixo, velho Nossa senhora Esses caras são muito bons de sniper Os caras viram e dão uma bala, mano Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira Os caras te mandam uma balita, mano Uma balita Nossa, a gente vinha morrer, velho Não humilde Nossa, mano, o cara me matou pulando, mano Pelo amor de Deus, velho 50 segundos pra acabar, mano Não falta 5x5 ainda, velho Nossa, velho, eu vou ter que ganhar Vamos pegar a bandeira, mano Nossa, esse cara, velho Ai, que chato O cara mais chato da Snipe, mano 5x5, cadê os caras, velho Olha aquele safado ali, velho Nossa, é isso, mano, vocês tão vendo isso, velho O cara dá uma virada e pei, me matou, mano O cara dá uma olhadinha e me mata, velho Você é louco, mano Nossa, meu time fez um ponto, velho Nossa senhora, velho O time salvou o jogo, velho Vai acabar, mano Vai acabar a clã Nossa, esse cara A gente não fez um ponto no final Eu ganhei as moquinhas pra não ganhar ali, ó Joguei as moquinhas ali, ó Fundamental, hein Pra o cara ganhar Fazer mais um ponto, hein Nossa, o cara vai fazer mais um ponto ainda, velho Então é isso, cara Espero que vocês tenham curtido o vídeo Terminamos aí com 25 de frag pra nós ainda Cara, é um fragzinho bacana Pra gente brincar No modo pega-bandeira Espero que tenham curtido Se gostou, já sabe desse like E nós estamos juntos Valeu, foi um abraço pra esse vídeo E fui, clã Deixa o likezinho Que a nós fortalece muito Tchau, tchau Tchau, tchau